Rogério, a salmoura já? A salmoura já ficou pronta. O que que acontece? Como esse queijo eu fiz bem grosso, né? Os nozinhos também estão grossos, então eu deixei mais tempo. Ficou umas, deixa eu ver, são 11 horas agora? Umas duas horas, né? Ó, nozinho. Agora o processo, tem mais processo ainda, Rogério. O que que eu preciso fazer? Eu preciso colocar uma bandeja e deixar na geladeira escorrendo pra secar. Você não pode embalar sem secar, tá? Comer pode, mas pra embalar tem que tá sequinho. Então ele demora um dia pra secar, amanhã ele tá bom pra embalar. Então não vai dar pra experimentar hoje não, porque eu queria pesar, né? Deixa eu ver se eu consigo pesar. Antes de secar. Tá, só jogar a salmoura fora. E vamos, eu vou colocar, eu tenho que colocar numa travessa. Vou deixar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Vou secar. Eu vou secar. Um pouquinho só. Tem que escorrer. Aquelas bacias brancas, né, né? Isso perde na cozinha, né? Eu vou colocar aqui, ó. Eu acho que é uma cabelinha de madrinha. Vai que vai? Vai pesar. Vai pesar pra você colocar no saco, já. Pega a balança aí. Eu vou ter que mostrar o procedimento, como seca na geladeira. Vê se você acha uma bacia aí, tinha aquela branca, plana. Essa mesmo. Deixa eu colocar no saco. Não, não é essa balança não, já. Ela é digital. Lá a bala pra mim. É digital. É digital também, já. Gente, como funciona essa coisa? Eu vou ser digital. E agora, de manhã? Tem que abrir. Tem que abrir o lugar pra gravar, né? E aí? O telefonante sumiu. Não pode ter reclamação, não. Isso. Vou pesar, então, pessoal. Pra ver quanto que deu 10 litros de leite. Liga a balança. Pesar pra descontar essa bacia. Sentir que tem 33 a 0. Tá. Aror já. Agora vamos colocar Para ver o quanto que deu 10 litros de leite Que já tiraram o pedacinho Já está aqui, né? Tiraram? Pequenininho 1,253 gramas Vai soltar um pouquinho de água, né? 1,200 gramas Não, aqui não solta nada de água 1,253 gramas 10 litros, 10 litros de leite Deu 1,250 gramas O leite é bom Uma vez a Vera foi fazer um queijo aqui com leite De um vizinho pequeno Coloca água no leite, né? Ah, mas não vira nada Cada 10 litros tinha uns 2 litros de água Inclusive até o nome da vaca Ele falava que o nome da vaca dele era Vaquinha Represa Vamos experimentar? Vamos lá Mas eu quero aquele aqui Já pode mandar Beijar Vai, gato Vamos lá, então Hum, hum Bom, hein? Olha, solta mesmo Aqui, pega a linha, hein? Olha Hum, muito bom Bom, hein? Olha, vamos Gente, belezura Pegou um nozinho Tá valioso, né? Hum, tem um nozinho no carlinho Você é feliz? Um nozinho, coitinho Um nozinho, coitinho Um nozinho, coitinho Vale a pena Ó Deixa eu mostrar agora Eu coloco o queijo Nessa bandeja De preferência Numa geladeira Que não tenha coisa forte, né? Eu coloco uma geladeira Que nem que tá vazia Entendeu? Tchau 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 Tchau